Olá, eu sou Juliana Rezende Torres, formada em Ciências Biológicas, com especialização na pós-graduação na área de Ensino de Ciências, com ênfase na área de Biologia. Atualmente eu sou docente do Departamento de Ciências Humanas e Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, ambos vinculados ao Centro de Ciências Humanas e Biológicas da Universidade Federal de São Carlos Campos Sorocaba. É possível dizer que desde o meu ingresso na UFSCar, em 2013, eu venho atuando em três frentes de pesquisa, todos eles pautados na Concepção de Educação Libertadora de Paulo Freire. A concepção de Educação Libertadora de Paulo Freire diz respeito à identificação de contradições sociais, ou seja, situações e limites, que sintetizem temas geradores, que sirvam de critérios para seleção de conteúdos sistemáticos universais, sistematizados universais, conhecimentos sistematizados universais, visando a elaboração de conteúdos programáticos de cunho interdisciplinar, tendo em vista a conscientização dos educandos e a sua consequente humanização, que impliquem, posteriormente, na transformação da realidade concreta, que sabemos que é desumana, desigual, injusta e opressora. Hoje eu vou falar para vocês, então, das pesquisas que estamos realizando dentro do contexto dessa terceira frente, que diz respeito aos trabalhos de educação ambiental escolar. Então, posso dizer que existe um programa de pesquisa que estamos desenvolvendo desde 2013 até aqui, que envolvem 12 trabalhos. A busca, então, é identificar em que medida que as práticas educativas de educação ambiental no contexto escolar, que se dizem críticas, estão ou não próximas de uma perspectiva de educação ambiental freiriana. No contexto, então, desses trabalhos, nós temos três deles que dizem respeito a pesquisas do tipo Estado da Arte, que envolvem, então, pesquisa bibliográfica, em eventos, bancos de teses e dissertações e periódicos da área de educação ambiental no período de 2009 até 2018. Dos temas que foram investigados nesses projetos de pesquisa, nós temos, então, a busca por melhor compreender como vêm sendo concebidas as concepções de interdisciplinaridade, de pesquisa em educação ambiental crítica, de pesquisação e quais são as representações sociais de meio ambiente nesse contexto. Outros três trabalhos foram desenvolvidos na área de análise documental. buscando investigar, então, concepções de sustentabilidade relacionadas a concepções de educação ambiental em três documentos. Um deles, o documento currículo do Estado de São Paulo na área de ciências e biologia. Outro, a proposta pedagógica do curso de ciências biológicas da UFSCar Campo Sorocaba e o outro documento, o PDI, ou seja, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar Campo Sorocaba. Para além desses três trabalhos de análise documental, existem outros três que foram desenvolvidos. Um deles, então, diz respeito a buscar entender como se dão os trabalhos, os projetos de educação ambiental na escola, tendo como pano de fundo uma escola pública do município de Votorantim. Outro trabalho buscou identificar na proposta curricular do Estado de São Paulo na área de biologia, como se dá a inserção da dimensão ambiental. E um outro trabalho buscou investigar como que se dão as concepções de pesquisação em periódicos da área de educação ambiental à luz da categoria práxis transformadora, fundamentada, então, numa concepção de educação ambiental crítica de raiz na teoria crítica da escola de Frankfurt. Podemos mencionar também um trabalho que envolveu a elaboração e aplicação de questionários com graduandos de dois cursos de ciências biológicas da UFSCar Sorocaba, buscando entender em que medida que a disciplina de educação ambiental trabalhada nesses cursos influenciou a construção das representações sociais de meio ambiente dos graduandos. Então, em suma, nós temos doze trabalhos dentro desse programa de pesquisa que buscaram, então, desenvolver em que medida que esses trabalhos de educação ambiental estão ou não se aproximando de uma concepção de educação ambiental pautada em Paulo Freire. E aí, nós temos que isso ainda está muito distante de uma educação ambiental crítico transformadora e, com isso, nós temos uma demanda, então, de continuar formando educadores ambientais e professores de ciências e biologia e de outras áreas a partir dos fundamentos da vertente de educação ambiental crítica à luz de Paulo Freire para que possamos contribuir, então, para a disseminação dos fundamentos dessa concepção de educação ambiental e, portanto, contribuir também na transformação da realidade concreta. e, portanto,